10 horas 46 minutos, um ex-militar, olha o que aconteceu, um ex-militar, ele é procurado há quase 3 meses pela polícia. No início de fevereiro, o Igor dos Santos atropelou a mãe e o filho dele, isso aconteceu em Curicica, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O cara atropelou a mãe, atropelou o filho, é ex-militar, está sendo procurado, a Vivian Casanova vai trazer os detalhes, vamos ver. O ex-paraquedista do exército, Igor dos Santos Silva, de 30 anos, é procurado pela polícia há cerca de 3 meses. Ele é acusado de tentar matar a ex-companheira em fevereiro deste ano. Ela é mãe do filho dele, eles estavam separados, mas ele disse que teria uma entrevista de emprego. Então, ele pediu carona, na verdade, aí ela deu carona a ele, a 100 metros de distância do local que ela pegou, e ele começou a esganá-la, ela conseguiu se desvencilhar, saiu correndo para pedir ajuda e ele passou por cima dela duas vezes com o carro. O crime aconteceu em Curicica, na zona oeste do Rio. A produção da Record teve acesso às imagens das câmeras de segurança da região. É possível ver a vítima correndo no meio da rua. Ela tenta se esconder atrás de um ciclista, mas os dois são atropelados. O carro dá marcha ré e segue novamente em direção à mulher, que é atingida pela segunda vez no asfalto. A cena de violência só termina quando o agressor foge em alta velocidade. A vítima já tinha uma medida protetiva contra a Igor. Em novembro do ano passado, o ex-paraquedista incendiou a casa em que vivia com ela, no bairro de Realengo, na zona oeste da cidade. Depois disso, a mulher foi viver com os pais. Mas o medo passou a fazer parte da vida dessa mulher, como ela revelou na reportagem feita logo após o atropelamento. Eu espero que ele seja preso e que ele pague pelos crimes que cometeu. Porque eu, minha família, meus filhos e minha mãe precisam de paz. A gente precisa dormir, a gente precisa de paz. Enquanto ele estiver solto, não tem como dormir em paz. A polícia faz buscas para tentar localizar Igor e conta com a ajuda do Disque Denúncia para prendê-lo. A recompensa é de dois mil reais. Quando a população ajuda a polícia, quando existe essa união, a chance de sucesso aumenta demais.